Fechou cara, sem problema. Fica aí criança escondida, tá? Fica aí, fica aí, que eu vou me torcer pro seu pai. Cadê o Rian? Cadê o Rian? Cadê o Rian? Foda, cuzão. Rian saiu daqui? Saiu, saiu, saiu. Cadê o meu filho? Cadê? Eu chamo ele na rádio? Pedrinho, vou te passar a calma, Pedrinho. Como conhecedor, vou fazer uma tarde tempo já, Pedrinho. Não acredita nesses papinhos de momento, Pedrinho. Não acredita, Pedrinho, eu tô te falando, Pedrinho. Tu vai sim, pô. Ô Rian. Rian. Bruna, Rian, Rian, Bruna. Ah, eles não foram de QTA, né, velho? Tu ligou pra eles? Ué, eles foram de QTA. Nem, ferrado. Os dois, foi de QTA, tá? Nenhuma hora, mesmo time. Não, 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 assim, cara. Nós já quebramos a amizade, já cortamos a amizade. Bora, limite, bora, limite. Ô, Milena, por que quer que você não responde, tio? Tá de brincadeira, né? Agora que tá com o coleguinha aí, qual que é a cena? Você falou o quê, cara? Você nem falou nada. Mas eu te liguei três ou quatro vezes, não aceitou nenhum. Qual que é a ideia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gastar, não, guardar o dinheiro? Vamos lá, vamos lá. Nós não gostamos da sua situação, da sua atitude, não. Repudia esse tipo de atitude, tá? Eu amei essa atitude também, realmente. Continua assim. Cala a boca. Opa, isso. Toma, pode ser. Não, pode estar, pode estar. É brinco. Tá ligado que é brinco, né? Nem fala mais comigo, mano. Por quê? O que que aconteceu, Jace? O que que aconteceu, Jace? Ó, se me bloquear, tu não desbloqueia. Já tô logo dando papo. Não vem depois me dando ideia, não. Que eu não vou estar atrás da minha opinião, entendeu? Pegou a visão? E aí, vai bloquear mesmo? Vai bloquear mesmo? Se tu bloquear... Caralho, eu vou arrumar o que fazer, mano. Que ódio. Você tirou o dinheiro pra me irritar, João. O que é isso? O que que você tá chegando? Nossa, mano. O que que é? Essa menina tá fazendo sua cabeça? Menina! Tá fazendo a cabeça dela, menina? Você tá doendo, moleque? Você acha graça, você acha bonito, parecendo com as pessoas. Isso é ridículo, mano. Se liga, não. O que é isso? Na frente dos outros, tem outra pessoa, mano. Isso é PM, não. Isso é feio, mano. Vocês ficam dando no palco pra isso aí. Magulho feio do caralho. Cala! Gente, o que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Dá uma dela. Dá uma dessa nela. Dá uma dessa nela, gente. Deita aí, vamos fazer o L. Vamos fazer o L. Vamos fazer o L, que ela tá merecendo. Nossa, você tá carente hoje, cara? Isso não é possível. Isso. Toma L para você, ó. Tá com o L? Fez o L. Fez o L. Fez o L, fez o L, menina. Podemos com essa agora? Faz o S agora de solteiro. Ah, já é solteiro. Ah, que suco! Caralho! Se você fazer o S, vai ser de sexo. Isso mesmo. Porque nós vamos ali já já no barraco do GG. Tá ligado, né? Por que que é que você tá desse jeito? Tá crescível hoje? Tô entendendo. Qual que é a cena? O que, cara? Meu Deus, mano. Olha o que você fez. Ô, Bruninho. Dá um desse na tua tia. Um diretão. Daqui. Toma! Vai. Não, ai! Nimi, não. Na tua tia, cara. Na tua tia, cara. Vai, velho. Diretão, Bruninho. Diretão. Nela, nela, nela. Vai, rebina. Toma! Toma. Pronto. Só um na tua zoreia pra tu ficar avião. Vai, vai, vai. Foi seu sobrinho que fez isso. Seu sobrinho. Nossa, tô tomando as férias fácil aqui pra pular. Foi seu sobrinho. Foi seu sobrinho. Duvido. Duvido. Criança, bate nela, criança. Criança, é o seguinte. Vou te dar o tiririca. Tiririca. Você quer o tiririco para você, criança? Você quer o tiririca? Não. Não. Se eu não desse um soco nele, ele ia me desempregar. E aí, Milena? Por que você tá bolado hoje? Eu não tô te entendendo. O que você tá reclamando? Levanta aí, ou antes que eu te te levante. Hein? Milena. Por que sua tia tá assim, Bruninho? Do nada. Não sei. Ela não era assim. Tá brava mesmo? Ela tá brava. Nossa, achei que ela não tava. Desculpa, viu, tia? Hein, tia do Bruninho? Por que você tá assim? Qual foi, Bruninho? Milena, você quer fazer um corre pra mim? Meu dinheiro? Ir lá na ilha? Ou você não vai lá pra agora? Você vai ficar pra quem? Vai meter dessa? Qual é, Bruninho? Avião com carga, pai. Qual é? Vai meter dessa, tia. Ah! Que isso? A chama carga, a chama carga. Que? Airdrop, airdrop. A carga foi escamada muito rápido. Ai, meu cara. O que é que você tá assim? Eu tô falando sério agora. O que é que você tá assim? Meu Deus, cara. O que você fez, você acha? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Você e seus neurônios aí devem estar lindos, né? O que é que eu fiz? 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 Me fala. O que é que eu fiz? Não, você é uma criança, mano. Não. Calma. O que é que eu fiz? Me diga. Ai, tá vendo? Cara, eu só não quero responder, mano. É só isso. É só você parar de perguntar, mano. Não, o que é que eu fiz? Não, só, mano. Se eu não quero responder, tu para de perguntar, mano. Não, você não falou que eu não queria responder, você falou agora. Mas o que é que eu fiz? Eu quero saber o que eu fiz. Você não fez nada, você não fez nada. Não, diga o que eu fiz. Pelo que eu saiba, eu te levei até a ilha pra gente, né? Trocar uma ideia. Você chamou seu papis e pediu para o seu papis buscar você. Na ponte, seu idiota. Eu te deixei na porta porque vocês não queriam pagar. Quando que tu me cobrou para entrar nele sempre? Não, mas os caras estavam cobrando, mas os caras estavam cobrando hoje. Sim, mas quando... Mith, ela está brava porque ela queria que eu pagasse o negócio dela, Mith. Vem mesmo. Puxa, você não é uma mulher independente. É, mulher independente. Mith, não se mexe não. Cuida do teu relacionamento, vai. Mulher independente, você não é uma mulher independente que trabalha para conseguir o seu dinheiro. A gente não é casada ainda, correto? Então, não sou o tipo de namoradinho que você arruma por aí para pagar suas coisas. E eu não sou o tipo de mina que aguenta tudo o que tu faz, Mith, é isso. Tá, o que que eu fiz? Me diga, o que que eu fiz? Me diga. Não, você não fez nada, meu amor. Você não fez nada. Tá vendo, você não foi, cara. Então, tá bom, vamos resolver nossos problemas. Tá, o que que eu fiz? Vamos começar. Tá, o primeiro ponto. Você achou ruim que eu te deixei? O primeiro problema não se resolve na frente do outro. Vem cá, vou chamar a criança do Rian aqui. Ela vai me dizer quem tá certo. Vem cá, criança, não mente. Quem você acha que tá certo aqui dessa relação? Ô, tio Bigode. Ó, meu tio Bigode. Certo? Você viu? Certo. Todo mundo tá do meu lado. Por que que eu estaria errado? Então, aqui, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco. Sete pessoas na hora. Sete contra um. E eu que tô errado? Hein? Me diga. Você tá certo. Tô certo, vai? Uhum. Tá balado. Ok, vamos resolver. Para de cantar aí, seu bosta. Tô querendo escutar o barraco aqui. É, Milena. O que que tá cantando? Oi, BK. Vamos resolver? Ih, tá resolvido já. Toma. Não, comigo não. Deixa eu abaixar um pouco aqui o gama. Por quê? Que tá resolvido. Porque pra mim, eu nem sei o que que eu fiz. Tá, beleza. Vamos lá. Você ficou brava por causa do bagulho da ilha? É isso? É? Meu Deus, cara. Nossa. Nossa. Você tem problema, eu acho. Oxi. Meu Deus, caralho. Não, e é por quê, então? Eu não sei. Cara, não se conversa no meio de 10 minutos. Fala, quebrado. Fala, quebrado. Ah, não. Ah, não. Quem você acha que tá errado nessa discussão? As gatas solteiras. Ah, essa gatinha tá solteira aí, ó. Ruiva. Vai querer? As gatas solteiras. Eu lembrei dessa tchutchuca aí, hein? Essa aqui tá casada, essa tchutchuca. E tô olhando, pô, o sapato mais grande maior do seu pé. Não acho que quebra aqui nessa roda, não. Qual que é a cena? Lembro de você, meu truta. Não é da cena que nós pegamos aqui. É, exato. O pai do boneco. 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 Me apresentou essa ruiva aí, coisa boa. Essa ruiva é a minha ruiva, mas não fica com aquela ali, solteira. Mas naquela época, ela cruzou pra balada, você não falou isso, né? Lógico que eu falei. Isso. Beija na hora lá, pá. Esse anão tá turulando. Vamos ali, meu. Ah, não. Já desentou. Ah, não. Ah, não. Vou te quebrar aqui, ah, não. Tava solteiro. Vou te quebrar aqui, hein. Tava solteiro. É uma bica que tu voa daqui lá no Banco da Praça, ó. Dois anos atrás. Eu nem conhecia ela. Isso mesmo. É, isso mesmo. Que isso? Que isso? É não, Milena? Nossa, chutou o balde. Ah, não. Você chegou num momento assim que não tá muito agradável aqui, entendeu? Não. Essa conversa virou família de todo mundo. E aquela sua empresa lá que tu rolou pra ela. Tá de pé ainda? Tá de pé. Tá de pé. Ah, não. Tá ligado. Aí, gata. Tu vai chegar de mim que vai estar na sua cama. É o pai aqui, viu? Ah, não. Tá de sacanagem, né, mano? Que horror, que horror. Eu vou te arrebentar aqui, hein. Tu não vem pra perto de mim, nunca. Eu vou tomar uma demora. Esse é o pai de quem mesmo? Ele é o pai do agência, né? Esse é o pai do bonezinho. É do bonezinho. É do meu filho. Meu bolso aqui, ô CG. Cuidado, é que se ele der, eu simcar uma bica com essa lapa dessa lancha que ele tem no pé aí, meu amigo. Perigoso te amassar, viu? Ah, amassou. Parece tisolo, filho. É um presentinho pra você, você tem cara que gosta. Deixa eu guardar meu tiririca. Ih, peraí. Não, 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 calma. Ah, não. Ah. O que? Vibrador. Deixa eu guardar meu tiririca aqui. Cozinha boa, hein, truta. Essa mochila tá cheia, irmão. Tá querendo guardar. Tá cheia? Ah, não tá cheia não, cara. Mandei. Ele usa com prudência, viu? Vibrador. Ah, tá de sacanagem. Olha, a vaca tá chegando. Fechadão com vocês. Oxe, uma vaca, mano. Ai, olha só a mãe aí. Olha só a mãe aqui, menino. Ai, a surpresa aí, a surpresa que ele trouxe pra você. Que isso? Caralho, essa porra tá foda. Não dá nada. Que isso? Que isso? É só a mãe. Ô, Cugu, a sua ex. Brinks? Brincadeira. Tô de brinks. Tô de brinks. Eu não quero nem saber. Nossa, que bom. Ixi, eu tô de brinks. Eu falei brinks. Antes nem que terminei, eu falei brinks. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. 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 Só pelo Gera, pelo entretenimento. Ah, o Xinha. Ah, não. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Sou o pai, filho. Vim, Vim, Vim. Vou mostrar pra vocês que eu sou mineiro, eu vou tirar a lei. Aproveitar aqui, vem cá. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, Vim. Vim, Vim. Vamos resolver nossos atritos. É, você quer ver o pistolinho? Quer ver o pistolinho? Que que é que você tá bolada? Ah, mano, tô bolada porque a gente era assim, se trombou, daí você... Que jeito que eu falei? Ah, mano, enfim, mano, não sei o jeito aí hoje, você tá assustado, tá drogado. Não, mas que jeito que eu falei que eu não lembro. Vem cá, você vai me ter louco. Peraí, deixa eu só ver o que que essa menina tá falando pro filho. Que que você tá mandando um beijo pro filho do meu amigo, sua comédia? Que que é, você tá mandando um beijo? Que que você tá mandando um beijo para ele, Tiffany? Ai, sai fora, não entrola não. Entrola... Ah, toma! Não enrola nessa criança, não. Não rela nessa... Ai! Ó, menina, que eu vou te... Ai! Eu só te dei um, hein, toma! Vem, criança, vem, criança, vem, criança, vem. Pronto, resolvendo. Hein? E aí? Meu Deus, cara, você tá... Por que que você tá brava? Por que que você tá brava? Ah, você sabe, você mexe o outro meio, cara. Tio, se bater, a gente... Isso mesmo, deixa eu chamar o Tiririca. Tiririca! Tiririca, vem! Vem, Tiririca. Vem, Tiririca, vem! Vem, Tiririca, vem! Eu sou o médico! Eu sou o médico, hein! Vem, Tiririca! Ó, tua prima aqui, Coréia! Vem, Tiririca! Vem, Coréia, tua prima aqui, Coréia! Ó, tua prima aqui, Coréia! É, eu vou fazer... É, eu vou fazer... Opa! Eu morro na foto! Toma, gente, também! Caralho! Eu vou fazer rir, amor! Eu vou fazer rir, amor! Não, não, não. Aí, Miki, sua mãe ali, ó. Pronto, hein! Por que que você tá assim mesmo? Só pra eu saber? Onde eu tava? Miki, cara, não precisa ir falar. Você sabe? Não, não sei. Eu tô perguntando. Eu não sei. Eu quero saber. Vai, por quê? Eu sou mais suave com você, mano. Toma. Nem fico no teu pet. Deixa a vontade aí. Toma o quê? Não, a galinha ali. Cheio de pera! Tem pera de ninguém, né? Que é o postarinho! O que é, Miki? Tá, e foca no assunto. Foca. Isso é no ano. Por que que você tá assim? Aí, tá vendo? Zero foco, velho. Não, você que não tá focando. Ah, fala. Então, diga. Por que, mano? Eu sempre fui ele com ele. Eu não vou deixar ela na ponta, mano. O que, o que? Filomena, vem cá! Você foi ele com ele. Só por isso. Ué, velho, eu te deixei. Eu falei que eu voltava. Em cinco minutos eu voltei. Ah, o papo do caminho. Mano, na frente dos amigos, você fica esperando pra ser. Principalmente na frente do Philomena. Fala, Filomena! Você vira outra pessoa, mano. O papo dos amigos que eu falei. Qual o papo que eu falei pro Miki? Filomena, quem é o mais com o daqui a ponta? A conversa, mano, do carro lá. O que, Miki? O que? Não, vem cá. Quero ouvir. Não, vem cá. Vem cá. Quero saber por quê. Hum, por quê? Você não lembra, não? O que? O que que eu fiz? Não tô sabendo. O que que eu fiz? Você não fez nada, não. Não, fala. Fala, Milena. Fala. Agora você fala. Não, não, não. Você falou várias coisas, mano. O que? O que? Fala. Mano, resumindo. Você, na frente dos amigos, fica de gracinha, entendeu? Zoando, bagulho mal feito. Tá, mas o que? O que? Especificamente. Vai adiantar eu falar o que é? Fala, quero saber. Eu não lembro, Mika. Eu tava estressada na hora, me estressei. Ah, tá bom. Eu lembro, mas. Tá bem. Me chama de machista, tá bom? Levei para o coração, tá bom? É isso. Tá bom, então. Tá bom, junto, Milena. Valeu. Tchau. É isso, então. Tchau. Tenha bons dias, tá? Eu vou dormir. Você vai me dar o tiririca? Não, vai ficar comigo hoje, tiririca. Você não tá merecendo... Fiquei triste. Mas eu não sei quando eu vou acordar na hora dele. Com sua atitude. Tchau. Me dá. Vem, tiririca. Ah, mas eu nem sei porque ela tá brava, tropa. Ela tá ficando bolada, tipo assim, sem motivo nenhum, tá ligado? A parada da ilha, mano, a gente deixou ela porque, pô, a gente, tá ligado? Fez uma sacanagem, uma brinquezinha. Olha lá, Davizinho. Tô errado, tá vendo? O que você acha disso? Tô certo, não tô? Ficou ruim, me dizia. O que? Tô falando com você não, menina, feia. Vamos lá, vou te levar. Biscoiteira. Você tá um bonitinho. Um bonitinho, né? Ela é linda. Ela é linda, né? Eu acho que vou terminar, viu, ô, ô, criancinha. Mas tá suave. Eu vou voltar ali pra resina, acho que agora eu tô solteiro. E também não quero mais o Tiririca, não. Pega aqui também, não quero mais o Tiririca, não. Pode ficar pra você, viu? Tá bom. Fica aí com o Tiririca. Tchau. Viu, Milena? Se cuida. Tchau. Vai lá, menina. Você não entra mais nessa roda, não. Você não é mais convidada. Vai. Lá com sua irmãzinha, vai. Vai. Ô, bem-cá, bem-cá. Você viu que o GG trocou a BMW por uma merda? O GG trocou uma BMW por uma merda? É. Quer cozinhar pra mim? É, tô tudo. Repende, mano. Se eu cozinhar, não. Peraí que eu vou falar com a minha cheirosa ali. Peraí, sai. Pode ficar pra você, viu, anão. Terminei, é isso, é isso. Hoje eu vou trair a minha namorada. Você tá brabo aqui. Tá solteira, a novinha? Essa novinha aqui tá solteira também? Ei, parceira. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Bota um músico, bota um músico. Vou beijar umas aqui nesse bairro. Fala, atividade. É, Nika. É, Nika. Que que pega? Como é que tu tá esquecendo? Eu não vou te voltar da carga da situação, velho. Fala, é... Que usa? Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar, Cânia. E aí, tu vai... Quer que eu te dou a moral de arredondar essa aposta aí? Já te liga, atividade. Calma aí, calma aí, já te liga. Já sei. Ai, 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 ai. Já sei, eu tô ligado. Fala, Milena. Oi. Vou falar. Meu Deus, eu tô querendo... Eu tô querendo ir embora. Pô, se você ficou tiltada com o bagulho, mano, é fuga a estação, tá ligado? Eu sei. Tô sangrando, tô sangrando. Não pega uma daqui, não pega uma daqui sair, não. Pô, que você é fuga a estação. Vem aqui, BK. A gente é pura da resenha. Mas você... Mas você é meio feinha mesmo, isso aí eu não menti, não. Tá bom, só a sua mulher que é bonita. Fala aí. E aí? Não, eu quero saber o que que foi, pô. Tá bolado aí, ficou brabo? Não, você é que tá bolado que eu te chamei daquilo lá, mano. Ah, eu achei paia, né, mas... Ah, desculpa, mas você sabe o que você fez, mano. Tipo, tá, eu errei de estimar de cima e seu também. Os dois erraram. Você vai ficar calado? Também, tô. Não, tá vendo nenhum homicídio acontecendo, mas eu tô suave. Não, tá de boa, tá ligado? Tô suave, pô. É isso. Tá suave, suave, como? Não quero que ninguém saia como vítima da parada, nem nada, tá ligado? Ah, então você terminou o bagulho? Não, eu tô dizendo que, tipo assim, pô, aconteceu o bagulho contigo que você não gostou, eu também não gostei e foi, tá ligado? Mano, eu sei que você é da zoeira, mas, tipo assim, mano, você chegou ali na... Posso falar? Pode falar, pode falar. Você falou que não lembra? Pode falar. Ah, você chegou na praça, falou do bagulho que a gente fez ontem, né, e beleza, Mac. Falou que ia me deixar careca, no caminho lá pra ilha, você falou que ia... Eu sempre te falo isso, velho, eu falo isso todo dia, mano. Você não me cabe... Não, beleza, eu sei que foi a zoeira, beleza, foi a zoeira, Mac, mas... Você falou muita coisa aqui, tá ligado? O que mais, além disso? Falou que ia me matar, vários bagulho, mano. É isso? Aí chegou na praça, ficou mudando todo mundo me bater, mano. Pra que é isso, cara? Era só conversar, ficou mudando todo mundo me bater ali. Tentei conversar oito vezes, o que que você falou? Não, você sabe, não sei o que, não. Não, 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 não. Então, porque eu... Ué, eu tava... Não posso ficar bolada, não? Você sabe que pode ficar bolada? Pode, pode, pode. Você ficou bolada porque eu tinha medo daquilo lá. Tá suado. Então, eu fiquei bolada, mesma forma. E é isso que é. Suado. Você ficou explorando ali que tava... Não sei o que que você falou, mas chegaram os moleques e ele ficou todo mundo me jogando ali. Acho que você ficou metendo louco ali. Não sei, né, falando que tava citeira. Ah, eu não sei quem ficou zoando. Enfim, é isso, então. Essa árvore dá pra cima. Porra, é. E aí, fala o que você quer. Sei não, velho. Não sei lá, tipo... Não sei, velho. Tem que ver, né? Meu Deus, cara. Tem que ver... Ah, se tu não quiser mais amanhã aqui, cara. Eu só falo que precisa estar agindo assim, entendeu? Ah, sei lá, velho. Tá ligado. Vamos ver aí o que que dá. Não, vamos ver não. Eu quero que você fale agora. Não sei, mano. Não sei agora, não sei. Não, tipo, agora hoje, entendeu? Aham, pode crer. Ah, mas do lado ficou assim, do nada. Não, velho, não é do nada. É porque eu achei pai, tá ligado? Ah, mas da mesma forma que eu achei pai também. Como você reagiu, você falou que tava brincando. De boa, de boa. Você nunca brigou assim comigo, entendeu? Suave, demorou. Você tem seus direitos de achar pai, eu tenho os meus, tá ligado? Eu me expressei errado ali, é isso, mano. Então, é isso, tá ligado? E fé, mano. Eu não sei lá, velho. Não sei, velho. Tipo, por causa de boa, não sei, real. Nossa, só porque eu tinha... Nossa, né, cara. Não, mas não é por isso. É que sei lá, velho, tá ligado? Achei pai. Eu achei realmente esse bagulho de pai. É porque é uma parada que eu sei que eu não sou e nunca fui contigo, tá ligado? Eu sei que você não é. Não, você nunca foi comigo, sabe? É, mano, achei zoado, entendeu? Não, eu me expressei errado, entendeu? Aí, sei lá, vamos ver aí o que que desenrola. Demorou? Não, sabe se você tá falando assim e... Suave, então. Também aqui. Tirar um tempo aí pra pensar e... Sei lá, aí você vê também se realmente você quer... Não, você não existe aí, mano. Ficar, se eu não quero... Também, às vezes, você tá a paz, tá? Chateada com o bagulho, então já... Não, mano, acho que hoje você acordou pra zoeira e... Ah, mano, suave. Entendeu? Mas é isso. Visão? Uhum. Vou dormir. Amanhã se você tiver, a gente conversa dois mais de boa, com a cabeça tranquila, tá ligado? Não, mano, você tá pelo ego, só porque eu te chamei daquele nome lá, mano. Que ego, cara. Não é ego, cara. Mano, eu sei que você não é. Eu errei, eu tô pedindo desculpa. Eu falei que ia me expressei errado, mas assim, como você errei também o dia inteiro aí, mano? Ou você acha que você tava certo no bagulho? Não, não tô falando que eu tô certo aí. Não tô certo em nada, não, pô. Então, os dois erraram, mano, mas... Você não reconhece o erro e... Eu reconheço o meu erro, cara. Eu falei, desculpa, e não brinco mais com você, tá ligado? Não, mano, pode brincar, mas é que você nunca brincou assim comigo. Como que eu ia saber que você tava brincando, mano? Todo dia eu falo que eu vou cortar seu cabelo, mano. Todo dia eu falo isso. Você nunca... Eu não lembro, mano. Eu nunca falei isso? Que eu me lembre, não. Suave. Então, eu errei, desculpa. Nunca brinquei assim com você, foi mal. Ah, tá bom. Demorou? Parece que, tipo, eu tô saindo da... Como um vitimizado. Não, não quero isso, pô, tá ligado? Não, não é isso, mano. Tipo, é o que eu falei, mano. Vamos amanhã, nós trocamos ideia, os dois de cabeça fria e ver o que dá, tá ligado? Mas não tem isso, amanhã não. Amanhã é outro dia, mano. Outra fita. Nossa, que sabe. Não é hoje. Tá bom lado que eu te me... Mano, eu sei que você não é machista, mano. Você nunca foi comigo, você é mó. Enfim, é isso. De boa. É, sei lá. Amanhã eu quero, tá ligado? Amanhã, se quiser, a gente conversa. Hoje eu tô meio bato, tá ligado? A gente, sei lá, também aqui, então. Pode ter. Vamos lá. Sim, pô, ela não gostou da brincadeira. Eu também não gostei do que ela falou e pronto, tá ligado? Os dois errou, ninguém tá certo não, mano. Tá ligado? Não tô dizendo que eu sou perfeito não, tropa, pô. Tô dizendo que minhas brincadeiras é legal não, mano. Às vezes, a pessoa não gosta das brincadeiras e boa, entendeu? Mesma forma que ela falou um bagulho também que eu não gostei e boa, tá ligado? Aí, não sei, velho. Sei lá, às vezes, tá ligado? A galera também já tá começando a dar hate na menina, já. O que vocês, tá ligado, velho? É uma semana, o chat já começa já a azucrinar e é isso, tá ligado? Então, sei lá, mano. Acho que, às vezes, é da hora até já, tá ligado? Ficar de boa, mano. Foi da hora e pá, só que... É o padrão, mano. O chat é uma semana, começa a dar flame, já dá hate na mina e já fica uma parada do usuário. Então, tá ligado? Não, não é que eu ligo pro chat, mano. É que é real, pô. Já tem uma semana, já não fica uma parada saudável. E, realmente, eu tenho que ligar pro chat porque, às vezes, vai gente do meu chat pra xingar a mina, pô. Isso pode ser que não agrade ela, entendeu? Machuque ela, pô. Então, é por isso que eu ligo pro chat, entendeu? Tá fazendo bem pra mim, não é isso, tá ligado? Falei, mano, tô querendo sair como certinho do bagulho, não, tropa. Vocês tão ligado, mano? Tu passa na visão real. Eu faço umas brincadeiras, a pessoa pode ficar magoada, ela não gostou. Eu não gostei do que ela falou e pronto, tá ligado? Já era. Fé com fé e boa. E é isso. Só limpar o chat e boa, mano. Deu, deu. Essa foi a conversa e boa. Você vai dormir, então? Amanhã, se você brotar e quiser conversar, a gente conversa, tá ligado? Não, você já tá terminando o bagulho, eu brotar pra quê? Eu não tô terminando nada não comendo ainda. Eu falei que só acho, não acho legal. Me dá o bagulho pro bebê, por favor. Conversa isso hoje porque... Tá ligado? Porque você tá bolado, mano. Porque você pode errar com todo mundo, mas ninguém pode errar contigo. É incrível isso, mano. Mano, quem tá dizendo que não pode errar comigo, cara? Você tá sumindo aí, mano. Olha, você tá bolado porque eu te chamei daquilo. E é isso, que eu não fiz nada contigo pra tu tá bolado. É eu que tenho motivo pra eu ficar bolado, né? Suave. Tá bom, então. É esse o seu ponto de vista. Tá bom, né? Eu vou discutir, tá ligado? Se acha isso, tudo bem. São muito difíceis brigar, parça. Não brigou, não, mano. Ficou suave, mano. A gente nunca brigou, mano. Não, não é isso que nós tínhamos. Exatamente, por isso. Eu só não curti pra... Os dois de cabeça quente, tipo... Tá ligado? Acho melhor resolver em outro momento. Agora não é o momento, tá ligado? Eu penso isso. Não, não é isso que... Nossa. Como é que vai falar? Não, pô. Não vou pegar o cachorro, não. Só vou deixar com ela, tá ligado? Mancada, mancada. Pegou o cachorro, pô. Pizza de moçarela. Olha, a pizza não vince, velho. Demorou, então? Uhum. Amanhã nós conversa, pode ser? Se eu abratar, aí a gente conversa. Sabe? Vamos lá. Se cuida. Não tenta contra a Turquia. Não tenta contra a Turquia. Nós é uma família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.